Para as 8 horas e 31 minutos, nós avisamos nos detalhes do nosso programa de hoje que a gente teria aqui a presença de uma pessoa que representa a Erig aqui na nossa cidade. Então a gente está aqui com a Iris, a Iris é subgerente lá da Erig, e eu quero fazer ela muito bem-vinda aqui ao nosso programa e dizer que é um prazer muito grande receber uma empresa, uma franquia que a gente pode dizer aí que está em todo o Brasil e até fora do Brasil. A gente tem vários outros países também que tem lojas, que tem franquia da Erig. Então São Miguel dos Campos foi beneficiado com a vinda da Erig aqui, sendo aí a terceira cidade no estado a receber. Tem Maceió, tem Arapiraca e São Miguel dos Campos, então nós somos privilegiados. Então, muito bom dia, Iris. Seja bem-vindo aqui ao programa Tribuna Livre e a gente falar um pouco da existência da Erig aqui no Brasil. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigada. É o seguinte, Álvaro, a Erig existe no Brasil há mais de 130 anos, certo? Existe, como você falou, em todos os estados brasileiros, inclusive no exterior também, Paraguai, Uruguai, e no estado de Alagoas existe apenas em três cidades, Maceió, Arapiraca e agora em São Miguel dos Campos, que a gente chegou agora e pretende arrasar aí e é isso. E mostrando aí a importância de São Miguel dos Campos nesse cenário, porque nós somos a terceira cidade a receber. Capital, Maceió, que tem várias lojas, Arapiraca, que é a segunda maior cidade, cidade com mais de 200 mil habitantes, e aí a gente conseguiu uma empresária de coragem que investiu e que trouxe aqui para São Miguel dos Campos. Quando a gente diz São Miguel dos Campos, Iris, a gente está dizendo a região, já que São Miguel dos Campos é uma cidade polo, e a gente tem aí pessoas de Boca da Mata, a gente tem aí pessoas de Campo Alegre, a gente tem pessoas do Roteiro, pessoas de Teotão de Ulela, que circulam sempre aqui, claro, também são e serão clientes aí da ERIG. Então, a ERIG vem para São Miguel, se instala aqui em São Miguel dos Campos, qual o principal objetivo da ERIG aqui em São Miguel? O principal objetivo da ERIG, Álvaro, é trazer moda, apresentar essa marca para a região, como você mesmo falou, e a preço justo, a gente divide em até cinco vezes, sem juros, em todos os cartões, e a ERIG trabalha muito, principalmente com o jeans e o básico, que são as peças mais utilizadas por todo mundo, peças de conforto, a marca é conhecida pelo conforto que oferece a todos, e é isso que a gente quer apresentar para todo mundo, tanto para quem conhece a marca que a gente quer oferecer, e para quem ainda não conhece, a gente convida também para conhecer a nossa marca, que realmente conquista a todos, é um conforto maravilhoso que a marca oferece. E atinge várias faixas etárias, de idade, e também de classes sociais, vamos dizer. Com certeza. Porque a gente tem produtos que são excelentes, mas que tem um preço muito bom. Realmente. E aí tem condições de você atingir da classe A, que usa a ERIG, até a classe D, que também usa, porque tem produtos maravilhosos, com preços excelentes. Então, o que é que você tem hoje? Qual o portfólio? O que é que a loja oferece hoje para os seus clientes? A loja, atualmente, Álvaro, ela trabalha com público feminino e masculino, a ERIG Story, então, público feminino e masculino. No feminino, a gente tem manequim do 34, para mulheres até o XP, do 34 a 48. O que é interessante, deixa eu dizer, porque eu sou gordinho, né? E a gente, às vezes, vai em lojas, né? E não tem. E lá na ERIG, sempre que eu fui, eu encontrei. Tanto calças, como camisetas, né? Como camisas polo e camisas sociais. Então, é bom, porque tem para todos os tamanhos, né? E todos os gostos, né? E preços também, de todas as qualidades. Então, isso é muito importante, né? No feminino, a gente trabalha do 34 ao 48 e do XP ao XXG, que é o GG. Masculino também. Masculino do 36 ao 50. E também até o XXG. É que aí, abre aí um leque para que todos possam ir lá, né? Com certeza. Os gordinhos não vão sofrer tanto, não, que lá, com certeza, vão encontrar. Uma variedade de produtos, com certeza. E a variedade, né? Inclusive, vocês fazem também muito combo, né? Muito, muito. E aí, dá um preço especial. Como é que funciona? É assim. No momento, a gente tem combo de básicos. Que a camisa básica, camiseta básica normal. A masculina, ela está por R$ 49,99. Você levando três peças, sai por R$ 99,99. Então, essa já é essa liquidação agora. Então, vamos falar. Esse é um combo que a gente já tem. É um combo normal. Esse é um combo normal e a gente está com a liquidação. É, é isso que eu queria falar. Agora, eu sei que o pessoal que está em casa, o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que está nos ouvindo, né? Não só aqui em São Miguel dos Campos, mas também em toda a região. O pessoal está querendo saber dessa promoção que acaba agora, nesse fim de semana, né? Isso, são os últimos dias. Os últimos dias. Então, tem que aproveitar. Então, o que é que você tem? Quais são os preços especiais que a gente tem agora para esta promoção? É, a nossa promoção está imperdível, Álvaro. A gente tem peças a partir de R$ 19,99. Ó, vai te aproveitar, meu amor. É, Eri, a R$ 19,99 você não pode perder, não. Tanto masculino como feminino. A gente tem combos de saia com camiseta feminino, que era de R$ 119,98 para R$ 59,99. Olha que preço especial. Tem peças com até 50% de desconto e algumas exceções com 60% de desconto. Então, minha gente, tem peças com 60% de desconto. O que é que vocês estão esperando aí para dar uma passadinha lá? Calça jeans também, masculina, feminina? A partir de R$ 79,99, hein? R$ 79,99. Eu um dia estava procurando uma calça branca, que é difícil, né? Fui lá, comprei na Érico uma calça branca. Eu ia para uma atividade que era interessante que tivesse calça branca, o pessoal estava bem, porque a roupa que a gente ia receber, a camiseta, era azul. Então, lá eu encontrei com facilidade, que eu pensei que eu não ia ser... Talvez eu tivesse que ir para Maceió. Temos, temos feminina, temos masculina. E maravilhoso aí o produto. Então, calça masculina também, a partir de R$ 79,99... Feminina e masculina, a partir de R$ 79,99. Certo. Eu vejo uma coisa também um pouco diferente na Érico das outras lojas na nossa região. Vocês sempre estão com novidades. Vocês já fizeram desfiles, eu já fui para alguns. Vocês trazem também, hoje que é uma novidade, que é o pessoal que trabalha muito com mídias sociais. Vocês já trouxeram, inclusive, duas pessoas que são bastante conhecidas. Uma é a vizinha nossa aqui, uma pessoa que tem mais de 600 mil pessoas que seguem ela. Já veio aqui na Érico. Então, isso é uma coisa muito interessante. Tem programação também para os próximos dias, para os próximos meses. Quem vocês já trouxeram aqui? Nós já trouxemos a Gabriela Ramos, a presença da Gabriela Ramos. E agora, há poucos dias, tivemos a presença da Clara Teixeira. Em seguida também. E agora, na última segunda-feira, a gente fez o lançamento da coleção Tal Pai, Tal Filho. Eita, rapaz, é outra coisa interessante. É uma novidade, porque a gente, a nossa loja, ela não trabalha com o público infantil. Mas aí, nessa data, é importante, a gente tem peças infantis, que muita gente chega, às vezes, procurando lá, e a gente tem, sim, para atender esse público agora, no dia dos pais. Tal Pai, Tal Filho e Tal Pai, Tal Filha. Tem peças maravilhosas. Tem uma novidade, que tem peças que acendem no escuro. É, eu li isso aqui, acende no escuro. Isso, acende no escuro. Muito interessante as estampas. Realmente, é uma novidade mesmo. É. Dia dos pais, agora, você não pode perder essa oportunidade de dar uma passadinha. Inclusive, a gente vai ter uma parceria aqui, entre Programa Tribuna Livre e Erig, viu? A gente vai lançar, amanhã a gente já vai falar dessa parceria, onde você vai poder participar e ganhar prêmios, né? Ganhar prêmios. Agora, essa combinação que é feita, né? Tal Pai, Tal Filho. É assim o nome? Tal Pai, Tal Filha. É, eu acho legal. Eu vejo, às vezes, né? O pai com a camiseta de adulto e o filho com a mesma camiseta. E da filha é o que é muito interessante. Então, isso vai ter. Já tem agora ou vai ter agora? Já tem disponível. Desculpa, a gente fez o lançamento agora na segunda-feira, mas as peças já estão disponíveis na loja, pode passar lá para conhecer. E agora, na próxima sexta-feira, a gente vai fazer o lançamento da nova coleção de verão. Então, sexta-feira tem lançamento, Tem o lançamento. A partir de que horas? A partir das oito da manhã, a gente vai fazer o lançamento da nova coleção. É o lançamento. Mas vai ter algum desfile, alguma coisa? Não, é só o lançamento. Não vai ter desfile, mas tem uma novidade que a gente está dando de primeira mão agora, está trazendo de primeira mão. Quem comprar na sexta-feira, o cliente que chega a Eric, na sexta-feira, no dia do lançamento, vai ter 10% de desconto nas peças da nova coleção. Óbvio. Então, vamos perder de jeito nenhum essa oportunidade, né? Então, vamos falar um pouco aí também sobre o Instagram. Como é que as pessoas fazem para conhecer mais os produtos, conhecer a loja especificamente? O nosso Instagram é Eric São Miguel e diariamente a gente está postando todas as novidades, promoções, tudo. Então, o interessante, gente, quem puder acompanhar o nosso Instagram, é realmente muito bom. Vocês apresentam lá todas as novidades. Todas as novidades. A gente tem novidades semanalmente, promoções. Toda semana a gente sempre vem com novidades e promoções. Então, é interessante que acompanhe realmente, que a gente traz tudo, tudo, tudo. Certo. Para quem ainda não sabe qual o endereço da Eric aqui em São Miguel dos Campos, qual a maneira mais fácil das pessoas que moram fora também localizar. As pessoas que vêm das cidades vizinhas, vou na Eric, vou vir lá no programa, quero aproveitar essa promoção, quero esse fim de semana, quero comprar agora presente para os pais. Qual é o endereço da Eric? A Eric fica aqui na rua Doutor Romulo de Almeida, na rua principal do Comércio São Miguel, em frente à papelaria Veríssima, número 76. Não tem errada, né? Não tem errada. Você vai encontrar esse mesmo produto nos maiores shoppings do Rio de Janeiro, de Brasília. Então, aqui em São Miguel a gente tem. Então, você da região, meu amigo, minha amiga, não precisa você ir para Maceió. Não precisa, você que mora mais próximo da gente, você ir para Arapiraca. Você vem aqui para São Miguel dos Campos, vai ser muito bem atendido, o pessoal lá atende você muito bem. Você vai ter os mesmos produtos que estão sendo vendidos nos maiores shoppings do Brasil. Mesmo produto. Então, isso é importantíssimo. E que a gente possa prestigiar os empresários, as empresárias que tiveram coragem de trazer essa franquia para cá. E a maneira da gente prestigiar é indo lá, é aproveitando essas promoções e realizando as suas compras. Não é isso? Isso mesmo. Então, vamos aí reforçar o convite para que as pessoas estejam e aproveitem essa promoção até esse fim de semana. Isso mesmo. Aguardamos vocês lá na Erg, tanto o pessoal de São Miguel como da região. Estamos com a liquidação nos últimos dias. Então, aproveitem, gente. Realmente vale muito a pena. A gente aguarda vocês lá. Vai ser um prazer atender vocês. E fiquem de olho no Tribuna Livre e no Instagram da Erg também. Quem não acompanhar pelo Instagram, porque tem gente, às vezes, que não tem Instagram também, por opção, às vezes, não gosta. Acompanhe o Tribuna Livre, porque vai ter sorteio também. A gente fez uma parceria agora para o Dia dos Pais e vem novidade por aí. Vem novidade? Boa, boa. A partir de amanhã a gente já vai anunciar aí. Está certo? Iris, eu quero agradecer aqui a sua presença no programa Tribuna Livre. Dizer que nós estamos aqui de portas abertas para a Erg. A Erg é parceira também do programa Tribuna Livre. Então, sejam sempre muito bem-vindos. Está certo? Muito obrigada. Muito bem. Agora são 8 horas, 8 horas 41.